O Uruguai e a Argentina revivem um conflito bilateral que para muitos estava terminado. O presidente uruguaio José Mujica autorizou o aumento da produção da usina finlandesa de celulose UPM, localizada em um rio que faz limite com o país vizinho. De acordo com o chefe de Estado, o aumento de cerca de 100 mil toneladas anuais de celulose é a metade do que a empresa europeia pediu inicialmente. O Mujica afirmou que a decisão de Montevideo não é questionável do ponto de vista jurídico. Mas Buenos Aires rebate, dizendo que o Uruguai agiu de forma unilateral e que vai levar o caso de novo ao Tribunal Internacional de Haia. O chanceler argentino Héctor Timerman afirmou que a decisão coloca em risco o meio ambiente e a relação entre os dois países. A usina tem sido fonte de controvérsia desde que começou a funcionar em 2007. Ambientalistas bloquearam uma ponte durante mais de três anos por considerar que a produção de celulose contaminava o rio Uruguai. O conflito havia sido resolvido em 2010 na Corte de Haia, que afirmou que a usina não causava danos ao meio ambiente.